Olá, estamos de volta com mais um Biografia. Hoje vamos falar sobre a médium Ivone Pereira e nossa convidada é Sandra Ventura, palestrante espírita, estudiosa da vida da médium. Olá, Sandra. Seja bem-vinda. Obrigada. Ivone Pereira é um nome totalmente ligado ao Espiritismo. Não há como se falar em Espiritismo sem se citar a médium. O que você pode falar sobre ela? Ivone Pereira tem, para o movimento espírita e para a doutrina dos Espíritos, a mesma importância do médium Chico Xavier. Chico, que foi o médium da chuva de livros, trouxe essa chuva de bênçãos para nós, com obras complementares. Ivone também trouxe, embora numa quantidade menor, mas trouxe muitas bênçãos e muita informação, muito conteúdo doutrinário. Então, a importância da médium é essa, que, embora com uma produção mediúnica pequena, Ivone colaborou muito para o estudo, o aprofundamento da doutrina dos Espíritos e também para o movimento espírita brasileiro. Certo. Como foi a infância da Ivone Pereira? Dona Ivone Pereira nasceu no Brasil em um ano de 1900, no interior do estado do Rio de Janeiro. Ela teve uma infância em comum. Ela mesma relata, na sua autobiografia, que é um livro publicado pela FEB, A Luz do Consolador. Ela relata, então, que a sua vida foi passada com muita tristeza, porque ela se recordava da sua encarnação que ela teve na Espanha e Portugal no século XIX. E essas recordações da sua encarnação anterior faziam com que a menina sofresse muito. E ela também dizia que, ao nascer no Brasil, ela nasceu num grupo de Espíritos completamente estranhos, que aqueles a quem ela amava, com quem ela conviveu durante largos séculos lá na Europa, eles prosseguiram a sua romagem. E ela, então, como tinha ficado para trás, nasceu sozinha aqui. A relação dela com os pais foi um pouco conturbada pelo que eu li. Você confirma? Sim, foi problemática por causa justamente dessas lembranças que ela tinha do passado. Então, ela não enxergava no seu manuel a autoridade do pai biológico. Então, ela dizia assim para ele, que ainda era jovem, o meu pai é um homem de cartola, de roupa comprida e que usa uma bengala e tem um cabelo branco, não é moça igual esse daí, não. Então, ela não reconhecia a autoridade do pai. Agora, você imagina isso para uma menininha do início do século XX no interior do país. O que acontecia com ela? Boas e quentes, palmadas. Então, ela se considerava muito sofredora, não só por não reconhecer nos pais a autoridade que eles tinham, mas principalmente por ela continuar vendo os espíritos do pai, que foi Charles no século XIX, e de um outro espírito também que a amou muito, que foi Roberto de Canaleiras. Então, essa vida aqui na Terra, se recordando do passado e vivendo em conflito entre viver a infância, mas ao mesmo tempo dividi-la com criaturas que ninguém enxergava a não ser ela, era algo muito doloroso para a menina. E o nascimento, aliás, o início de vida dela, inclusive, foi também conturbado, né, por causa de uma catarepsia? Foi. Ela, então, estava com 29 dias de nascida. Eles estavam numa fazenda comemorando justamente as festas de fim de ano, né, porque ela nasceu no dia 24 de dezembro. Então, passando as férias ali naquela região, a menina sofreu um ataque de tosse e ficou roxinha, parou de respirar durante seis horas. Nem como naquela época, né, no início do século XX, a gente vai lembrar, no interior do Brasil, não tinham os médicos, nem a medicina que nós temos hoje. Então, consideraram a criança como morta. Prepararam o sepultamento, vestindo as roupinhas brancas, a coroinha de flores. Só que a dona Elisabeth não aceitou. Ela achava que a menina não estava morta, mas ela não sabia o que havia ocorrido. Então, ela, que era muito devota de Maria de Nazaré, tomou de uma imagem, foi até um cômodo da casa, orou, dizendo assim, Minha mãe, eu não sei o que ocorreu com minha filha, mas se ela retornar, porque eu imagino que ela esteja viva, farei com que ela dedique toda a sua vida ao seu coração de mãe. Mas se for de sua vontade que ela morra, assim consentirei. Então, ela vai ao quarto, onde estava a menininha adormecida, sob um bêssil, eles ainda não haviam colocado a criança no caixão, espalma suas mãos, dando um passe intuitivamente, e a menina recobra a energia e dá um grito, porque uma das flores da coroinha havia espetado a sua cabecinha. Então, esse fenômeno da catalepsia ou da letargia, eles ocorreram com o Ivane desde a sua infância, podemos dizer, desde o nascimento, com 29 dias de nascida. Interessante. Essa repulsa aos familiares não se estendia muito à mãe, era mais ao pai e aos irmãos. A gente não pode dizer que era repulsa. Na realidade, é porque ela via o espírito daquele homem que foi seu pai no século XIX. Ela não reconhecia a autoridade biológica de seu Manuel por isso, porque ela continuava vendo o pai da outra encarnação. O que ela sentia era uma solidão profunda dos afetos que ela abandonou no século XIX. Então, ela se sentia completamente solitária, porque ela tinha recordações muito fortes. Então, ela queria a casa senhorial onde ela morava, o palácio onde ela habitou na Espanha. Ela queria a carruagem, os vestidos caros de sede, de rendas. E, para uma menina pobre no interior do Brasil, os parentes ficavam bismados. Então, ela era estranha. E, como uma criança estranha, ela tinha um tratamento diferenciado. No movimento espírita, a gente tem uma foto comum da Ivone. O que significa essa foto? Essa foto de Dona Ivone, ela está com pouco mais de 70 anos. Muitas pessoas perguntam, nossa, mas nós só temos poucas fotos de Ivone. Se eu não me engano, cinco fotos, a não ser os registros particulares das pessoas que a visitavam. Porque a Ivone era avessa à propaganda, inclusive, dela mesma. Então, ela não era daquele tipo de pessoas que permitiam, que gostavam de tirar fotos. Por isso, nós temos, então, poucos registros fotográficos e mesmo de filmes dessa querida médium. Ela não favorecia esses registros. Existem registros, inclusive, dela com, se não me engano, Chico Xavier, né? Sim, tem um pequeno vídeo, né? Quando o Chico esteve na Federação, no Rio de Janeiro, e Ivone estava lá. E tem também uma foto dos dois juntos. Mas a gente deve lembrar que Ivone morou um tempo em Pedro Leopoldo e os dois frequentaram juntos a mesma reunião mediúnica. Então, nós temos uma foto em que eles estão lado a lado. Pode-se dizer que dessa convivência que nasceu a parceria nos livros? Olha só, eles tiveram uma parceria, digamos assim, em termos de mediunidade em prol do movimento espírita, né? Porque não há registro de nenhuma obra em que os dois tenham feito conjuntamente, né? O que eles tiveram foi um trabalho mediúnico em conjunto, né? Atendimentos, inclusive, há atendimentos, relatos mediúnicos nas obras de Ivone que foram realizados nesse grupo mediúnico, né? Em Pedro Leopoldo. E há esse discorrer em torno da mediunidade. O Chico, por si só, não falou da sua mediunidade, né? Ivone é que trouxe a público os seus registros. E aí, na sua autobiografia e umas entrevistas que ela concedeu à Rádio do Rio de Janeiro, é que ela vai contar dessas experiências ao lado de Chico Xavier. Uma das figuras que você trouxe é sobre a noite de São Bartolomeu. Que relação tem essa figura com a vida da médium? Olha só, Ito. A noite de São Bartolomeu, ela foi um fato marcante e determinante, inclusive no processo evolutivo de Ivone do Amaral Pereira. Em agosto de 1572, na França, Catarina de Médici, que era a mãe do rei Carlos IX, ela mandou, então, que se executasse todos os protestantes que estavam em Paris, que tinham ido até lá, não é? Como diz a história, para acompanhar o casamento de Marguerite, que era a princesa católica, com um protestante. Esse fato mudou a vida das pessoas que estavam na França. Por quê? Porque as repercussões dessa matança, elas, então, atingiram todo o país, não só Paris, ali aos arredores do Louvre, não, mas toda a França. E Ivone Pereira estava lá, encarnada na família Brettencourt-Lachapel, que vivia ao norte da França. Toda a sua família foi dizimada, assassinada, por amando de um homem chamado Luiz Narboni, o capitão de fé. Então, nesse momento em que a menina, que se chamava Ruth Carolina, tem toda a sua família dizimada, ela, então, deveria dar o testemunho que os seus familiares deram, que era o testemunho do perdão. Na realidade, eles morreram como um sacrifício, né? Se deram em holocausto por amor ao Cristo. E ela, que sobreviveu e que deveria perdoar o algoz da sua família, ela não perdoou. Por causa disso, ela, então, podemos dizer assim, adentrou nas voragens do pecado. Ela, então, começou um processo de perturbação emocional, psicológica e espiritual tão grande que iria repercutir até o século XX, quando ela, então, renasceu como Ivone Pereira. É um fato marcante na vida dela. E isso está registrado na obra Nas Oragens do Pecado, de autoria inicial de Roberto de Canaleiras, que também está nesse romance, que foi justamente o responsável pela matança de seus familiares, Roberto, era, então, o capitão de fé Luís de Narbonne. Mas, como Roberto não teve condições de escrever a obra, porque ele sofria enquanto ele se recordava do passado, Charles, o mentor da médium, é que, então, iria terminar a famosa trilogia, que, então, seria Nas Oragens do Pecado, O Cavaleiro de Nimiê e O Drama da Bretanha. E, aproveitando, então, sobre a trilogia, como foi essa sequência? Olha só, nós havíamos dito, então, que tudo começa nessa trágica noite de São Bartolomeu. Então, Ruth Carolina não perdoa o gosto da sua família e, através de um plano terrível, ela acaba se casando com esse homem para fazê-lo sofrer. Simplesmente assim, a sua vingança era essa. Ela era muito bela, muito rica, e, assumindo uma personalidade que não era dela, ela usou um pseudônimo, ela, então, se casa com esse homem para fazê-lo perder. Por causa desse ato, ela, então, acaba entregando esse jovem como se ele fosse um criminoso político. E Luiz Narboni acaba morrendo, encarcerado nas masmorras do Louvre. Por causa desse ato, esse grupo de espíritos que estavam outros ali associados são convidados pela lei de Deus a renascer, não é? Como todos nós, né? Deus vai fatando isso para a gente. Se nós erramos muito, ele nos dá sempre oportunidades de renovar. Então, eles renascem novamente na Europa, só que agora na Bélgica, que está relatada, então, essa história no cavaleiro de Nimiê. esse capitão culpado que matou os protestantes, ele renasce agora como Henri Nimiê e vai receber a sua ex-esposa que o traiu, que o condenou à morte. Agora, Ruth vai se chamar Bert. Eles se casam novamente e ela o trai. E com essa traição, ele acaba suicidando-se. E aí, em novo momento, em nova reunião espiritual, esses espíritos são convidados a recomeçar e a efetivamente cumprirem a lei de Deus. Então, eles renascem de novo na França, só que agora no norte, que se chamaria Bretanha. E eles, então, têm a oportunidade de se redimirem. Fato que não ocorre. Aí, nesse caso, aquela mulher que já vem errando em duas encarnações, ela renascendo como Andréia, acaba suicidando-se. Então, por isso se chama O Drama da Bretanha. E agora vamos para um intervalo. Voltamos já já com Biografia. Voltamos com Biografia, hoje falando sobre a vida da médium Ivone Pereira. Para conversar sobre ela, estamos com Sandra Ventura, palestrante espírita. Sandra, outra figura que você nos trouxe foi a figura de um rio. Qual a relação com a vida da Ivone? Essa figura, Eito, é uma fotografia do rio Tejo, que fica em Portugal, que é o local onde, então, a moça chamada Leila suicidou-se. Essa moça é a nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Ela havia nascido na Espanha, mas o seu suicídio ocorreu em Portugal. É uma forma de entendermos o porquê dos seus sofrimentos como Ivone Pereira. Ela foi suicida. Quando estudamos o livro Drama da Bretanha, nós vamos encontrar ali um registro do seu suicídio, mas provocado por um processo obsessivo. Nessa história, como Leila, ela, então, provocou o seu suicídio, ou a sua morte, não por pressão psíquica de um processo obsessivo ou de influenciação, mas justamente por um processo de culpa e de vergonha diante das faltas que ela havia cometido. O que ocorreu? Ela, então, havia abandonado o seu lar, o seu esposo, os seus filhos, para novas aventuras ou para muitas aventuras. E, com isso, quando ela retorna à casa, ela, então, encontra o seu esposo falecido e também a sua filha Lalita, de apenas cinco anos. Por causa da morte desses dois amores, Leila, então, suicida. Daí, então, o drama de Ivone Pereira se acendrou, porque ela não só foi responsável pelo seu autocídio, pelo seu suicídio, mas também, de certa forma, ter motivado o seu ex-marido a falecer através de um processo de suicídio indireto. Que é uma história muito triste, mas que não está registrada nos livros, não foi narrada, porque Bezerra de Menezes impediu que essa história viesse a público. E Bezerra foi um dos mentores dela, como Ivone? Sim, mentor de Ivone, guia, como ela chamava, guia e orientador. Bezerra de Menezes teve um papel fundamental na vida de Ivone Pereira como outros grandes vultos espíritas, como Inácio Bittencourt, Bittencourt Sampaio, Leão Tostoi e o próprio escritor português Camilo Castelo Branco, que não foi um mentor, mas foi um daqueles grandes colaboradores que trabalharam com a médium, que trouxeram obras, essas obras psicografadas por ela. Aproveitando que você citou Camilo Castelo Branco, qual a influência na vida da Ivone? Camilo Castelo Branco tem uma influência fundamental na vida de Ivone Ritu. Ele apareceu para a menina com apenas 12 anos de idade, mas só depois dos 20 é que ele foi trazendo as suas notícias, os seus relatos, naquilo que se tornaria, então, o famoso Memórias de um Suicida, que é considerado por André Luiz como o maior tratado mediúnico dos últimos 50 e dos próximos 50 anos. Camilo Castelo Branco, então, trouxe as suas histórias, os seus dramas e contou a Ivone Pereira. Ela, então, registrou tudo aquilo, mas ela disse que ela ainda não tinha muito conhecimento de doutrina espírita. Então, todos aqueles relatos fantásticos a respeito do que ocorre aos suicidas, como o Vale dos Suicidas, o processo de aprisionamento que eles ficam jungidos ao corpo físico, depois, o processo quando eles são resgatados e levados para o Hospital Maria de Nazaré, tudo isso ela achava meio fantástico. e nós devemos nos lembrar que Ivone recebeu sua obra na década de 20 e a coleção A Vida Espiritual de André Luiz só começou a sair depois de 39. Então, era algo inusitado, era algo novo e Ivone, então, duvidou. Ela duvidou daquilo tudo. Foi necessário, então, que viesse León Denis anos depois para dar o feitio doutrinário, a obra, ou seja, ele retirou algumas coisas que Camilo havia colocado, que era justamente aquele excesso do escritor prolixo, como era Camilo. E ele foi colocando, então, as inserções dos textos doutrinários, tudo aquilo que tornou essa obra, Memória de Suicida, como um grande tratado mediúnico. Não foi por isso que ela adiou cerca de 26 anos, se não me engano, essa... A publicação da obra? A publicação. Pois é, na realidade, foram 30 anos desde 1926 e na década de 40 ela levou a obra até a FEB, lá, a sede histórica no Rio de Janeiro e o senhor Manuel Quintão, que estava no alto da escadaria quando ela foi apresentada e ela carregava aquele volume de páginas que ela havia escrito, o senhor Manuel Quintão disse assim para ela, não, 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 aqui só entram livros de Chico Xavier. Ela era muito humilde, muito bizonha, ela fala, então ela achou aquilo assim algo tão grave que ela falou, eu não vou redarguir, quem sou eu? Tomou dos papéis e voltou para casa. Chegando em casa, então, ela que era muito pobre, ela pensou que não tinha nem mesmo onde guardar aquele tanto de papel. Pegou um fósforo e foi queimar. Nesse momento em que ela acende o fósforo aparece uma mão azul materializada e uma voz que sussurrou aos seus ouvidos, espera, guarda-os, serão usados posteriormente. Ela guarda os escritos e é então, por volta de 1947, é que surge Léon Denis para justamente retomar a obra. Ele diz então que só não apareceu antes, porque a médium estava envolvida em muitos conflitos, em muitos problemas que atrapalhavam inclusive a sua produção mediúnica. E aí, em 1954, então, ela volta à federação para trazer a obra e quem a recebe é o seu Vontil de Freitas que diz, ah, minha filha, seus livros serão muito bem recebidos, só que precisam ser datilografados. e ela não tinha máquina de datilografia. Volta para casa até que ela ganha de presente de um dos seus sobrinhos uma máquina de datilografia, datilografa no espaço 2 e aí, então, em 1956, nós temos a obra publicada. Esse livro, como você já disse, ele é um marco para a literatura espírita e até hoje ele é citado e é estudado, reestudado muitas vezes. Qual o apoio que ele oferece? Algum tratamento? Ele é um grande alerta. Memórias de um suicida é talvez o maior alerta para todas as pessoas, para todos os nossos irmãos, independente da religião, se são materialistas, se são espiritualistas, porque ele traz aquilo que ocorre com os suicidas. Então, Camilo vai dando as noções de como é a desencarnação de um suicida. Ele vai dizendo que o espírito permanece consciente, que ele se sentia um morto vivo, porque ele tinha desferido o tiro contra a cabeça e, no entanto, ele viu seu corpo caído e continuava sentindo dor e tendo consciência. Ele vai dizer, então, que ele se sentia abandonado, porque ele pedia tratamento nos hospitais, nas igrejas e ninguém o via. na realidade, na realidade, era sua condição de materialista, sem nenhum conhecimento a respeito da vida espiritual. E depois, quando ele se sente levado, escoltado, até uma região sombria do espaço, onde ele diz que ficou ligado a outros suicidas, esse lugar de tamanho sofrimento que ele diz que é um local que nós não temos concepção a respeito do que é o sofrimento e que o vale dos leprosos, que era a grande tragédia da humanidade quando Jesus chega à terra, que o vale dos leprosos seria um paraíso perto do vale dos suicidas. Então, esse alerta que ele faz sobre esse grande equívoco da criatura humana que é buscar fugir da vida através de uma transgressão à lei de Deus, no seu artigo 5º que diz não matarás. E essa obra, então, veio com essa responsabilidade. Essa foi a grande tarefa da médium Ivone Pereira, trazer a obra Memórias de um Suicida. Porque como ela foi suicida, ela, então, tinha aquela empatia ideal para receber a obra de Camilo Castelo Branco. E foi com essa obra, então, que se consolidou o vínculo com os outros mentores, os outros guias? Sim. Ela diz que quando as suas obras passaram a ser publicadas, aquele sofrimento que ela sentia na vida foi apaziguando, foi diminuindo. E depois de Camilo, vieram, então, outros espíritos, como Leão Tostói e seu próprio mentor, Charles, que deu a ela, além do término da trilogia, que nós já falamos, ele, então, trouxe mais uma obra, que seria o livro Sublimação, que saiu depois, publicado em parceria com Leão Tostói. Há duas histórias no livro Sublimação que são da autoria de Charles, mentor da médium. E Bezerra de Menezes, que foi esse grande guia orientador da médium, que também trouxe algumas obras, como A Tragédia de Santa Maria, Dramas da Obsessão e Nas Telas do Infinito, que também tem uma história de Camilo Castelo Branco. Você trouxe, dentre as várias imagens, mais uma foto da Ivone. Fale sobre ela, por favor. É uma imagem de Dona Ivone na sua maturidade, por volta dos seus 40 anos. Ela nos diz em seus registros biográficos um relato que está na obra Recordações à Mediunidade, que em 1942 foi uma época muito difícil. Foi uma época que ela diz que era a data que ela deveria dar o testemunho definitivo do perdão. Chico Xavier chamou Ivone Pereira de heroína silenciosa. Então, nós podemos buscar por que Chico chamou Ivone de heroína silenciosa. Ele leu a autobiografia da médium quando ele escreveu ao seu Vantuiu de Freitas e disse isso. As histórias, o sofrimento de nossa irmã fazem dela uma verdadeira heroína silenciosa. Chico disse a Vantuiu de Freitas. Mas nessa época, então, nós podemos perceber que Ivone teve um grave momento na sua vida. Que tipo de sofrimento ela passou? O que ela sofreu? Nós não sabemos. Porque ela observou que ela então deveria silenciar diante do seu testemunho do perdão. Só que esse sofrimento foi tão intenso, Ito, que ela ficou adoentada. Por dois meses ela ficou praticamente em coma. Não se levantava, não se alimentava, não conversava. ela então estava de cama e os familiares chamaram médicos que nada encontravam na médium. Nesse período então, ela nos diz que o seu mentor Charles deu a ela as recordações da sua encarnação como Leila. Aquela história que ele relatou do drama da mulher que se aventurou pelo mundo abandonando o marido e os filhos e que depois se suicidou. Essa história seria publicada. mas Bezerra de Menezes ao ver o sofrimento da médium e ao reconhecer a humildade dela que já havia dado testemunho tornando público as suas histórias que está lá na trilogia ele disse basta ela não precisa mais dessa humilhação essa história não será publicada não será levada a público e aí então nós perguntamos por que Bezerra de Menezes tinha essa proteção esse carinho com Ivone Pereira porque Charles era aquele mentor aquele pai bravo e Bezerra era aquele paizinho querido e aí Chico Xavier quando eles conviveram então disse a Ivone Ivone você sabe que a sua ligação com Bezerra vem do passado e ela disse assim mas é Chico não me diga isso porque senão ficaria vaidosa ele fala Bezerra está na sua vida porque para ser médium de Bezerra você tem que ter um laço mais profundo com ele então Chico relatou que Bezerra de Menezes era em realidade aquele carro Silipe primeiro o pai que está lá na obra nas Oragens do Pecado então Bezerra foi pai de Ivone Pereira no século XVI daí a sua ligação amorosa profunda com a médium vamos para o intervalo e voltamos já com biografia voltamos com biografia falando hoje sobre a vida da médium Ivone Pereira Sandra Frederico Chopin qual a influência dele na vida de Ivone é a influência do belo porque Frederico Chopin como ficou conhecido como o poeta da música ele então apareceu para a médium que estava morando no subúrbio do Rio de Janeiro a partir da década de 60 em várias materializações no seu quarto Chopin demonstrou à médium seu profundo afeto por ela dizendo que eles tinham uma relação do passado ele também chegou a psicografar algumas cartas para espíritos amigos que estavam encarnados no Brasil mas o que mais chamou a atenção nessa relação entre Ivone e Frederico Chopin é que ela conheceu Frederico Chopin quando ela então realizou um passeio na espiritualidade através do processo da emancipação da alma numa festa numa festa de despedida de Gaston da Bervi que é o principal personagem da obra Amor e Ódio que seria escrita por Vitor Hugo mas que Charles trouxe a público quando Ivone então é levada essa região espiritual para participar dessa festa ela então teve a oportunidade de ver Frederico Chopin tocando um piano de grandes proporções e lindamente trajado a partir daí então esse relacionamento se prolongou chegando inclusive Fred Chopin a materializar-se no quarto da médium com ela consciente que é uma coisa muito rara somente Elisabeth de Esperance tem registros de ser médium de efeitos físicos e no momento da materialização do espírito a médium continuar consciente como Elisabeth e Ivone Pereira ela então teceu uma amizade um carinho muito grande houve uma outra oportunidade também em que Fred Chopin materializado no quarto ele então apresentou para Ivone todos os sintomas da tuberculose que foi o que levou à morte era uma materialização tão perfeita podemos dizer assim tão complexa que ela se ajoelhou diante de Frederico Chopin colocou suas mãos sobre a perna do espírito que estava sentado numa poltrona e pôde sentir-lhe o calor da febre o inchaço dos órgãos internos e ele teve também hemoptise que era um sinal claro da tuberculose que o matou nessa visão ele sofrendo e a médium chorando pelo sofrimento ela se esqueceu que ele já era um espírito e que estava simplesmente materializado aí vem então Charles mentor da médium e retira Frederico Chopin ela diz que posteriormente teve outros encontros com ele ele disse para a médium que ele estava estudando medicina psíquica na espiritualidade e que iria reencarnar no Brasil por volta do ano 2000 mas não viria sozinho viria num grupo uma grande falange de espíritos ligados a artes e que seriam capitaneados por Vitor Hugo com o objetivo de encarnados no planeta novamente suergerem as artes ou seja dar as artes aquele teor vibratório aquela beleza do século das luzes então essa foi a influência na vida de Ivone Pereira foi um grande amigo que retornou para também consolá-la nas suas horas de profunda solidão e como foi a desencarnação de Ivone a desencarnação de Dona Ivone se deu em 1984 ela já estava precisando colocar o marca passo e logo ao amanhecer ela disse aos seus familiares que eles não deveriam desperdiçar o tratamento cirúrgico que o hospital iria oferecer porque ela tinha certeza que naquele dia ela então desencarnaria ela disse já estou vendo Bezerra já estou vendo meu mentor Charles então hoje eu irei retornar à pátria espiritual só que como ela já era uma pessoa idosa e também muito querida as pessoas não deram muita atenção porque achavam que ela iria retornar e com isso então ela foi para o hospital e tão logo o médico fez a primeira incisão ela teve uma hemorragia inestancável e desencarnou não chegou nem a colocar o marca passo com isso então as pessoas que estavam presentes ao seu sepultamento disse disseram que foi um sepultamento bonito e que ela estava consciente espiritualmente estava lá agradecendo por tudo que tinha vivido 13 dias depois ela deu sua primeira comunicação espiritual na Federação Espírita Brasileira então bastante lúcida e muito agradecida por tudo que ela viveu e pelas imensas oportunidades que ela teve de trabalhar bom e após o desencarne houve alguma comunicação alguma nova publicação já dela então depois dessa primeira comunicação 13 dias depois vários grupamentos mediúnicos tem nos dado notícias da presença de Vônia Pereira agindo espiritualmente em torno obviamente dos suicidas e também dos tratamentos desobsessivos ela continua trabalhando inclusive a Marta a médium Marta Antunes aqui da Feb recebeu também uma longa comunicação que foi publicada na revista Reformador onde ela dá notícias desses trabalhos realizados em torno dos suicidas e no mês de setembro de 2013 a Federação Espírita Brasileira nos deu uma grande surpresa porque publicou obras inéditas de Vônia Pereira o seu Afonso Soares que é diretor da Feb recebeu dos familiares da médium quatro volumes que estavam guardados e esquecidos então nós temos hoje quatro obras inéditas da médium Ivone Pereira são obras também sob inspiração dos seus guias protetores Bezer de Menezes Leão Tostoi e Charles são obras que falam sobre o Evangelho como Evangelho ao Simples e a Família Espírita nós temos também Contos Amigos e as Três Revelações são quatro obras belíssimas que inicialmente foram escritas pela médium para a juventude e as crianças mas são obras tão acessíveis e tão bem escritas como todas as obras de Vônia Pereira que podem ser utilizadas tanto pela juventude quanto por pessoas mais simples são obras justamente que trazem o Evangelho ao Simples são obras muito bonitas e que nós tivemos aí mais uma oportunidade de poder ter nas mãos obras tão boas de conteúdo doutrinário tão farto e conteúdo evangélico tão bonito como as da médium Ivone Pereira e Sandra para quem quer começar a conhecer Ivone Pereira por onde você recomenda começar? Bom quem quiser conhecer as histórias das vidas desta médium notável deve começar então pela trilogia Nas Horagens do Pecado Cavaleiro de Nimiê e O Drama da Bretanha mas são obras que podem ser lidas também separadamente por exemplo o clássico Memórias de um Suicida nós temos um volume belíssimo que trata sobre a obsessão que é o livro Dramas da Obsessão de Bezerra de Menezes nós temos um livro muito simples muito bonito que a médium deu de Bezerra de Menezes também que se chama A Tragédia de Santa Maria então quem quer conhecer as vidas de Ivone Pereira começa pela trilogia quem quer o conteúdo doutrinário pode ir direto ao Memórias de Suicida quem quer estudar a parte mediúnica deve buscar os livros Devassano Invisível e Recordações da Mediunidade Sandra muito obrigado pela sua presença foi ótimo conhecer Ivone Pereira essa grande médium significativa no movimento espírita eu que agradeço muito obrigada e assim terminamos mais um Biografia esperamos vocês para o próximo até lá Música Música Legenda Adriana Zanotto